E tem dois processos, 48.554.09.2015 e um pedido de revisão tarifar extraordinário da Rio Grande Energia S.A. Diretor-relator, doutor José Jorosa. Tá abrindo aqui não, peraí. Deixa eu dar uma semana esse negócio aqui. Pera um pouquinho, tá dando problema aqui para abrir. Senhores, nesse caso nós vamos ter uma apresentação técnica. Eu vou fazer só a leitura só do relatório e aí vamos passar essa apresentação técnica. Ela vai servir para todos os outros processos que estão aí de revisão tarifária extraordinária. Então eu vou proceder ao leitor desse relatório. Então a Rio Grande Energia, sediada em Caxias do Sul, atende 1.400.000 consumidores e possui o faturamento anual da ordem de 2,7 bilhões. E por meio da resolução homologatória 1.858 de fevereiro de 15, a ANEL homologou os resultados da revisão tarifária extraordinária das condicionais de distribuição de energia elétrica com vigência a partir de 2 de março de 15. E a cobertura tarifária adicional considerada na referida RTE da EGR representou um efeito médio percebido pelos consumidores de 35,47% em relação às tarifas que haviam sido estabelecidas em seu último processo de reajuste, realizado em junho de 14. E na ocasião, a cobertura do encargo da CDE foi atualizada com as cotas de custeio estabelecido para 2015. A tarifa de Itaipu foi revista para refletir o aumento da tarifa em dólar, ocorrido em janeiro de 15, e os custos da energia foram revistas para considerar as condições de contratação em março de 15. Em especial, a energia adquirida nos leilões de ajuste do preço teto do PLD. Mediante resolução homologatória de 1.896 de junho de 15, a ANEL homologou o resultado do reajuste tarifário anual de 2015 da EGR com vigência a partir de 19 de junho de 15, o que representou um reajuste médio de menos 3,76%. Em 15 de junho de 15, a concessionária solicitou uma instalação de revisão tarifária extraordinária, mediante o reconhecimento da cobertura adicional, visando recompor o seu reequilíbrio econômico e financeiro. A EGR argumenta que existiria um descompasso entre os custos e a cobertura tarifária vigente, sem que a concessionária tivesse gerência sobre esses custos. E, de acordo com o funcionário, os valores acumulados sem cobertura até setembro de 15, se moriam quase R$ 494 milhões, conforme também ela seguia. Então, ela fez uma demonstração aqui de onde estaria essa diferença. E, segundo a EGR, os motivos para esse descompasso e receitas seriam, primeiro, o valor mensal da coda CDR em março a dezembro de 15, superior ao valor mensal da cobertura. O aumento expressivo do custo de compra de energia proveniente da usina Itaipu, devido à crescente desvalorização do real frente ao dólar. O aumento do custo da compra de energia de demais contratos em decorrência do elevado despacho térmico e o risco hidrológico. E, por fim, da insuficiência de cobertura tarifária de outros custos da parcela A, tais como encargo de serviço de sistema, rede base, neutralidade dos encargos setoriais, entre outros. E todos esses riscos, denominados pela empresa de ativo regulatório em constituição, teriam totalizado um déficit acumulado de R$ 339 milhões até setembro de 15, com destaque para o déficit da Itaipu, em razão do descasamento entre a taxa de câmbio utilizado, no último processo tarifário, de R$ 2,8 por dólar. E é efetivamente, e que efetivamente ocorreu no período que teria alcançado cotações próximas de R$ 4,00 por dólar, segundo a constitucionária. Ainda segundo o preto, haveria um saldo a compensar de cobertura considerada a maior nos processos anteriores, denominado saldo amortizado de RTA de 15, no valor positivo de R$ 155 milhões. Em resposta às solicitações e informações complementares, a SGT, com o objetivo de subsidiar a análise do PLEI da RTA, a concessionária atualizou os valores dos ativos regulatórios em constituição para novembro de 15. E, na ocasião, os valores foram revistos para R$ 109 milhões e R$ 88 mil, ao invés de R$ 339 milhões, informados anteriormente. E na tabela seguinte, são apresentados os valores de ativos regulatórios em constituição após atualizações de saldo amortizado na RTA de 2015, conforme informado na RTA. Então, aqui, esse valor, no final, baixa para R$ 154 milhões. E a superintendência de gestão tarifária analisou o PLEI da concessionária e recomendou não dar aprovimento, conforme consta na nota técnica 13 de 2016. É o relatório. Então, vamos chamar... Isso, já vamos. Foi a apresentação. Bem, só um comentário, como anunciou o diretor Jurosa, os itens de 2 a 9, diz respeito a um pedido similar, que é de revisão tarifária extraordinária, do mesmo grupo econômico. Então, ele tem um conteúdo muito parecido. Então, o Tiago vai fazer uma apresentação técnica, que, de alguma maneira, antecipa, em relação aos demais itens, a análise da área, que abrange, então, esses itens de 2 a 9. Bom dia. A ideia da apresentação é, inicialmente, discutir os pontos levantados pela concessionária no pedido de RTA, revisão extraordinária. Na sequência, apresentar os critérios que foram utilizados para analisar esses pedidos. E, por fim, os principais resultados por concessionária, das 8 concessionárias. Bem, ao todo, foram recebidos 8 pedidos de revisão extraordinária, do grupo CPFL Energia. Todos esses pedidos chegaram a Anel no dia 15 de outubro. Cinco para as empresas que atendem o Terú de São Paulo, que, atualmente, estão passando por processo de revisão tarifária. Inclusive, já foi concluída a fase de contribuição para essas cinco empresas, com data prevista de realização da revisão no dia 22 de março. Anteriormente, era 3 de fevereiro, mas com a prorrogação passada para 22 de março. Teve, também, o pedido para a CPFL Paulista, que, aí, já previsto o processo logo na sequência, 8 de abril. RGE, no dia 19 de junho. E CPFL Piratininga, no dia 23 de 10. No caso da CPFL Piratininga, o pedido de RT chegou na mesma semana que, depois, foi homologado o processo de revisão. E, uma, ressaltar aqui, também, que todos esses pedidos chegaram antes da deliberação, da redução da tarifa em dólar de Itaipu. E, também, da abertura da audiência pública, que definiu uma... Onde tem a expectativa de reduzir a cota mensal de CDA. Dois itens questionados pela empresa, mas os pedidos chegaram antes. Bem, em síntese, como causas de equilíbrio, as empresas apontam o valor mensal da CDA. No processo, no ano passado, quando a definição da cota teve um atraso na definição do custeio da CDA. Então, as faturas de janeiro e fevereiro ficaram menores. Os pagamentos realizados pelas empresas. E, de março a dezembro, os valores que as empresas pagaram foram um pouco maiores para compensar janeiro e fevereiro menor. Então, na RTE, que aconteceu em março, a gente deu uma cobertura, que era 1,12 avos da cota anual. Enquanto que as empresas estavam pagando, de março a dezembro, falaram um pouco maior para compensar janeiro e fevereiro menor. Então, isso é uma das razões do descasamento de receita. Também ressato o aumento expressivo do custo da compra de Itaipu. Em cada processo, a gente dá uma cobertura corresponde à tarifa em dólar multiplicado pela taxa de câmbio da época. Na RTE, era em torno de 2,8. E, recentemente, o dólar chegou a 4. Até ontem, a cotação era de 4,10. Elas também trazem a existência de componentes financeiros positivos, que já foram contemplados na tarifa, mas ainda não foram amortizados. Então, no processo anterior, a gente considerou um financeiro positivo, mas ainda não teve o tempo de amortizar, então também chama a atenção disso como provável descasamento. E, por fim, trazem outros itens, tais como despacho elevado de TEP, ISS, sede básico, mas sem, contudo, demonstrar que teve algum descasamento desproporcional que merecesse um tratamento via RTE. Bem, em relação à análise dos pedidos internos, primeiro, ter que necessariamente observar fatos imprevisíveis e alheios à ação da concessionária. O mecanismo de RTE não deve ser utilizado para compensar uma gestão ineficiente da empresa, uma eventual gestão ineficiência. Identificação de alteração significativa das condições estabelecidas no contrato de concessão. O compromisso é com as condições do contrato e não com o resultado financeiro da empresa. O setor de distribuição das empresas tem quase que uma garantia, uma neutralidade parcelar. Então, tem reconhecido qualquer diferença de cobertura no processo tarifário subsequente. Então, o mecanismo de RTE tem que ser utilizado só em situações realmente excepcionais. E outro ponto analisado é que a aferição do nível de criticidade para realizar a RTE deve se limitar apenas a descasamentos de cobertura econômica e não de compensar financeiramente déficits acumulados mediante uma gestão financeira específica. Então, o objetivo da RTE é cessar o agravamento da situação via alguma correção na tarifa e não de compensar financeiramente anteriormente, algum descasamento anterior. Bem, na prática, foi feito o levantamento de cobertura até o próximo processo tarifário com Itaipu e CDE. Nesse caso, já levando em consideração a redução da tarifa em dólar de Itaipu, da ordem de 30%. E também os resultados parciais das cotas da CDE, da audiência pública, onde tem a expectativa de redução. Em relação àqueles componentes financeiros positivos, ainda não recuperados, ressaltados pela empresa, a entendimento da área é que não é passível de consideração de RTE em função disso. Já foi dado o tratamento regulatório, tratamento tarifário, já foi inserido na tarifa e esses financeiros positivos. Então, aqui é uma questão de temporalidade e de recuperação. Em relação aos custos com despacho térmico, risco hidrológico e excesso, também é um entendimento que já foram implementadas medidas de caráter geral, no sentido de mitigar esses descasamentos, no caso da maneira tarifária. E outros itens, que no entendimento são itens típicos de processos tarifários, ordinários, e não de RTE. Não ficou demonstrado nenhum descasamento desproporcional desses custos. Bem, entrando agora já nos resultados, no caso da Sul Paulista, quando analisa o déficit de Itaipu e de CDE até o próximo processo tarifário, 22 de março, nós teríamos um descasamento de volta de 20% da parcela B, 63% do EBIT da regulatória. A despeito de ser um descasamento relevante, ele não representa o comprometimento significativo a ponto de realizar uma RTE. Como eu disse, as empresas têm a garantia de reaver esses valores no próximo processo tarifário, então a RTE só deve ocorrer em situações bastante excepcionais. E também o desequilíbrio com Itaipu e CDE já estaria mitigado. Quando a gente analisa a parcela A hoje, a empresa não vislumbra nenhum tratamento de parcela A necessário. Você já tem aí o fim do agravamento da situação com a diminuição da tarifa em dólar de Itaipu e também de CDE. Resultados muito semelhantes, a gente observa aí um dado importante. Essa análise foi considerando Itaipu e CDE, mas mesmo analisando os outros itens levantados pela empresa, não haveria um comprometimento muito maior da parcela B, não chegaria a uma EBIT da regulatória. Em relação ao leste paulista, o resultado é bastante semelhante, nós estamos falando aí de 61% do EBIT, pelas mesmas razões, o entendimento é pelo não provimento do pedido de RTE. O mesmo ocorre para a Mococa, nós estamos falando de 49% do EBIT e 14% da parcela B. No caso da Santa Cruz, a empresa alega existir um financeiro de subcontratação relativo a 2014, com valor bastante em torno de 10 milhões. Então, quando somado a Itaipu e CDE, nós teríamos um comprometimento próximo do EBIT. Mas sobre esse item, vou fazer a ressalva que esse é um valor que já foi suportado pela empresa em 2014, diferente de Itaipu e CDE, caso não houvesse aquela redução da tarifa em dólar ou das cotas, estaria se agravando a situação, no caso de CDE e Itaipu. E no caso desse financeiro, não, já foi suportado pela empresa, então o entendimento é que o tratamento seja realizado no próximo processo tarifário. Também é pelo não provimento. A Jaquari é a empresa que tem o maior comprometimento de parcela B entre as outras empresas analisadas. É uma empresa que tem parcela B por mercado menor comparado com outras empresas do grupo, dado que ela trabalha em uma região mais denso. Então, ela tem menos parcela B, a capacidade dela suportar essas variações de parcela A fica reduzida. Mas, mesmo assim, pelas mesmas razões das outras empresas, o entendimento é pelo não provimento da RTE. Aqui foi levada em consideração a proximidade para a realização do próximo processo tarifário. Já foi aberta uma audiência pública, já foi discutido com os consumidores as razões do aumento tarifário, então não caberia, então é preferível fazer essa correção de tarifa de uma forma única no processo ordinário. E caso fosse concedida a RTE, nós estaríamos fazendo a quarta mudança de tarifa em menos de um ano. Nós tivemos o reajuste em fevereiro, na sequência teve RTE em março, para as empresas do grupo CPFL também teve uma outra RTE em abril para fazer um ajuste na conta CR, e se fosse concedida agora, nós estaríamos falando de uma quarta alteração. E outra questão analisada é que mesmo que fosse concedida uma RTE lá na data que chegou o pedido, em 10 de outubro, mediante correção da tarifa em dólar e da cota de CDR, nós não observaríamos um alívio de caixa grande para a distribuidora, porque todo o custo que a gente aumenta na tarifa é diluído em 12 meses, nós estaríamos falando em torno de 1 milhão e meio, então não seria ainda um alívio grande, razão pela qual o entendimento é que essa correção seja feita de uma forma única no próximo processo ordinário, que é 22 de março. CPFL Paulista, nós estamos falando de 59% do EBITDA, aqui quando também analisa os outros itens informados pela empresa, também não haveria um comprometimento total do EBITDA. RGE e a CPFL Peratinim, que são as últimas duas empresas, são empresas que estão próximo ao processo tarifário em junho e depois em outubro. Então com essa redução de Itaipu e de CDR, elas acabam tendo um alívio maior de caixa, razão pela qual o comprometimento aqui é bastante reduzido, quando eu olho só Itaipu e CDR. Então no caso da RGE, a gente não observa um descompasso de receita, um comprometimento grande da parcela B, razão pela qual recomendo não o provimento. E a Peratinim, que aconteceu em outubro, a revisão, ela acaba se beneficiando mais ainda dessa redução de Itaipu e da cota de CDR. Na época foi dada uma cobertura de R$ 3,93 do dólar, ainda com a tarifa em dólar anterior. Então no caso da CPFL Peratinim, inclusive a gente tem um superávit com a análise só em Itaipu e CDR. Então assim, a conclusão é que algumas empresas estão com a situação menos confortável, no caso Santa Cruz e Jaguaria. No entanto, dada a proximidade do processo, a preferência que seja feita uma correção única no processo ordinário. Até porque também já foi aberta a audiência pública, já teve toda uma discussão aí do aumento. Eram esses os esclarecimentos que nós trouxemos. Obrigado, Tiago. Procuradoria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 2 a 9, que tratam de pedidos de revisão tarifária extraordinária formuladas por distribuidoras de energia. A RTE tem fundamento na garantia intangível da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, tendo previsão legal no artigo 9 da Lei nº 8.9.8795 e nos próprios contratos de concessão. Para que a RTE seja considerada juridicamente legítima, é necessário que o fato invocado seja imprevisível ou, se previsível, que as consequências sejam incalculáveis. É necessário também que o fato não decorra de um comportamento culposo ou doloso do agente. Por fim, deve ser demonstrado o nexo de causalidade entre o desequilíbrio do contrato e o fato tido por imprevisível. Ou seja, a concessionária deve comprovar que a quebra da equação econômica-financeira se deu por meio da ampliação de encargos ou da redução de benefícios originalmente previstos e que seja resultado de eventos extraordinários de efeitos incalculáveis. No caso dos autos, ao que parece, estão ausentes tais requisitos, razão pela qual a procuradora opina pelo indeferimento dos pedidos de revisão tarifária extraordinária. Bom, senhores, dada a apresentação técnica, eu vou passar direto ao dispositivo. Então, em face do exposto e do que consta do processo em tela, voto por conhecer do pedido de revisão tarifária extraordinária formulada pela Rio Grande de Energia para não mérito negar o provimento. É o voto. Ok, em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Eu também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo, então, que ele ter decidido por conhecer do pedido de revisão tarifária extraordinária formulada pela Rio Grande de Energia S.A. para não mérito negar o provimento. Próximo.